Música Batalha Constante Batalha Constante Fala aí galerinha, por aqui eu e o Flávio E vamos começar mais um tutorial aqui, por Batalha Constante Bom, pra quem não me conhece, como eu disse, meu nome é Flávio E no jogo eu sou o Capitão América E aqui vamos aprender a chegar em Dragunha A partir do Brejo Vamos passar pelo Brejo, pela Areia Movediça Vamos passar pelo Brejo Profundo E vamos passar pelo Vulcão também Então provavelmente esse vídeo terá duas partes Não sei ainda, vamos ver Vamos lá, vamos iniciar Batalha Constante Está aberto aqui É isso aí Ok Aqui pessoal, estou num jogo à parte Enfim Então vamos começar morrendo aqui, porque eu estou no meio do mapa Morreu Ok Só estou aqui Como eu disse, estou num jogo à parte aqui E vamos lá Aqui no Brejo vamos começar a ir pra direita E vamos fazer o seguinte A gente vai chegar o mais próximo da Areia Movediça Então é importante que se use os fones de ouvido Para ouvir Vamos lá então Indo aqui pra direita Estou bem perto Isso Aqui está bom Aqui a gente vai fazer o seguinte Vamos dar um saldo aqui Você viu que nesse saldo aqui a gente tem que ir pra direita Ainda não? Só estou mostrando o tempo do saldo Então durante esse pulo a gente vai apertar a seta pra direita Umas cinco vezes aí Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco Pronto Vamos E Vamos Novamente Estamos aqui no meio Passamos o primeiro E vamos para o segundo Vamos aproximar Também aqui Indo pra direita Aqui ó Detalhe importante A câmera não funciona Não funciona Então É só pelo ouvido mesmo Vamos lá pro lado Vamos Vamos de novo Indo pra direita Aí Chegamos o mais perto possível Vamos passar no primeiro novamente Isso Agora vamos para o segundo Vamos ouvir aqui Indo pra direita Chegamos próximo Vamos pular de novo Ok Passamos já o segundo E vamos pro terceiro novamente Aqui não tem segredo pessoal É o que eu falei A gente chegou perto de um buraco Como se dizer aqui Da areia movedista A gente vai saltar e ir pra direita Vamos Por exemplo Você salta e vai cinco passos pra direita Durante esse salto Não tem segredo Vamos Perto do próximo Já estamos aqui Ok Só mais um pouquinho Estamos bem perto Vamos saltar e ir pra direita Tá Ok Pulamos Vamos para o próximo Ui Tem um dragão ali Estamos bem próximo já Desse daqui E vamos pular também Salta e vai pra direita Ok Pulamos Vamos para o próximo Aqui eu não vou matar o dragão sauro Perdão Né Porque senão esse vídeo vai ficar mais longo Então Vamos só aqui Para o que nos interessa Aqui Que é chegar a dragão Indo pra direita Sem pular aqui Tá bom Só perto dos buracos Estamos bem próximo Perto de um E vamos pular novamente Tá Salta e vai pra direita Ok Vamos para o próximo Aqui não tem segredo Pessoal É Questão de costume No começo Sim Você vai morrer algumas vezes É normal Mas depois que acostuma É bem tranquilo Vamos lá Próximo Indo pra direita Estamos próximo Ele está um pouquinho aqui A minha direita E vamos pular Salta e vai pra direita Pronto E próximo novamente Está aqui próximo A minha direita E vamos saltar novamente Aqui Pula e vai pra direita Pronto Estamos ainda no brejo Próximo Isso Vamos pular novamente Está próximo aqui A minha direita Pula e vai pra direita Ok Pressione ele Para se aprofundar mais no brejo Vamos lá Vamos pra direita Entramos aqui Passamos já Vocês viram que não tem segredo Vamos agora Para o vulcão Indo pra direita Quero ressaltar pessoal Que qualquer dúvida Podem me contactar no jogo Como eu disse Eu sou o Capitão América Temos os administradores também Da Lison Que é o ato do jogo É verdade O Hermes O Rafael A Johanna A Júnior Estamos lá para Ajudar todos Enfim Estamos aqui no vulcão Já no vulcão Dá um enter Ok Vamos lá Aqui já dá pra gente Usar a câmera Certo Então Vamos ver pra onde Que a gente vai Vamos ver Vamos ver Para a direita Vamos ver o que tem Para a direita Usando a câmera Não tem nada Não tem nada Ok Ok Vamos ver aqui Então indo pra direita Então indo pra direita Para a direita Tem um aqui Tem um buraco Vamos andar Vamos andar Pra direita Novamente Temos um buraco Aqui Um Dois Temos que pular Duas vezes Aqui Então vai lá Um dois Pronto Pulamos Passei Passei Um pouquinho E Vamos ver agora Para onde a gente vai Pra cima Nada Pra baixo Nada Pra esquerda Não Que a gente Veio da esquerda Então vamos Pra direita Ok Pra direita Temos um buraco Aqui Então vamos pular Um Dois Temos um buraco Então temos que pular Duas vezes Vamos Salta E vai Pra direita Vai lá Um dois Ok Vamos Pra direita Novamente Sim O buraco ainda Tá longe Aqui pra direita Então podemos ir Ok Ok O som mudou Temos um buraco Aqui Vai Um Três E Três Vamos ver o tamanho Do buraco Um dois Três Vamos pular Três vezes aqui Um dois Três Ok Ok Vamos pra direita Continua indo Pra direita Um pouquinho Para Temos um buraco Aqui na direita Um Vai uma vez Vai uma vez Pra direita E Tamanho do buraco Vamos ver Um Dois Três 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 espaços Em brancos E o quarto A gente tem que parar No quarto Certo? Salta E vai Quatro Passos Pra direita Um Dois Três Quatro Ok E Vamos Continuando Pra direita Certo? Aqui Vamos lá Vamos pra direita Ainda O som mudou Pra direita E vamos ver O tamanho Desse buraco Temos Dois Espaços Em brancos Temos que parar No terceiro Um Dois Três Aqui Vamos soltar E vamos Três passos Pra direita Um Dois Três Pronto E Continuando Pra direita Vamos Ok Para Aqui É maior Vamos ver O tamanho Do buraco Um Dois Três Quatro Espaços Em branco De quatro E Então Vamos Pular E vamos Cinco Pra direita Um Dois Três Quatro Cinco Parei Bem em cima Ui Quase Cai Vamos Pra direita Então Para Vamos Só Uma Pra direita Aqui E Vamos ver O tamanho Do espaço Um Dois Três Temos Dois Espaços Em branco Temos que Parar No terceiro Então Salta E vai Três Pra direita Um Dois Três Ok E Continuando Pra direita Vamos Vamos E Vamos Ver O tamanho Do espaço Que a gente Tem aqui Entre Uma rocha E outra Vamos Lá Temos Três Espaços Em branco E temos Que parar No quarto Então Salta E vai Quatro Pra direita Um Dois Três Quatro Isso Tá aqui E vamos Pra direita Vamos Aqui Vai mais um Pra direita Só Isso E vamos Ver o tamanho Do espaço Um Dois Três Quatro Cinco Vamos Quatro Espaços Em branco E vamos Cinco Pra direita Salta E cinco Pra direita Tá bom Um Dois Três Quatro Cinco Aqui E vamos Pra direita Continuando Aqui Vamos Para Vamos Um Só Pra direita E Vamos Ver o tamanho Do espaço Um Dois Três Temos Três Espaços Em branco Então Vamos Pular Vamos Saltar E vamos Quatro Pra direita Salta E quatro Pra direita Um Dois Três Quatro Ok Vamos Pra direita Continuando Ok Vamos 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 Um Pra direita E vamos Ver o tamanho Do espaço Um Dois Três Quatro Cinco Então Temos Quatro Espaços Em branco E vamos Cinco Pra direita Certo Um Um Dois Três Quatro Cinco Salta E cinco Pra direita Perdão Ok Vamos Pra direita Continua Aqui Chegamos Veja Pressione Enter Para entrar Em dragone Vamos Dar um Enter E aqui Chegamos Ok Estamos Em dragone Certo É isso Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Espero Que Eu Tenha Explicado Bem Se Restou Alguma Dúvida Como Eu Diz Pode Me Contactar Lá No Jogo Estarei Lá É isso Galera Espero Que Vocês Possam Ter Entendido Caso Não Tenham Entendido Peçam Pra Eu Regravar Né Minha Primeira Vez Gravando Um Tutorial Não Sei Se Eu Fui Muito Bom Vai Então Obrigado Galera É isso Aí Pessoal